É comum vermos ações solidárias no período de Natal, o que é muito bom. Também conhecemos alguns projetos de entrega de alimentos a pessoas em situação de rua durante a noite. Em Lorena, interior de São Paulo, um casal estende as mãos da solidariedade a quem está com fome e não tem onde nem como se alimentar de pão, carinho e respeito. Seu Antônio levanta cedo para deixar essas chamas assim, prontas para a Patrícia iniciar os trabalhos na cozinha. Dez e meia tem que começar a montar a marmita, porque senão não dá tempo. Porque eu saindo, eu tenho que sair daqui no máximo 11 horas, para chegar no horário mais ou menos. Aí eu vou saindo de casa, de bicicleta, e o horário que eu entrego para eles tudo lá, tem dia que demora mais, tem dia que fica mais lento, conforme eu encontro as pessoas. E mais uma hora, mais ou menos que eu volto em casa, mais ou menos meio dia e meia a uma hora. Aí que eu vou almoçar. Aí que eu vou almoçar. Preparar primeiro eles, depois a gente vai chegar em casa. Mas antes dele sair, vamos contar essa história direito. Esse casal, que divide o fogão há seis anos, dedica parte da vida a cuidar do próximo. A primeira vez foi mais ou menos, já tem uns seis anos mais ou menos, que foi bem antes de operar coluna, trabalhamos dois anos. Onde eu fiz, a gente pegava hotéis lá e levava para ir na igreja, dar banho. Cada vez que a gente vai na cidade, a gente vê os irmãos jogados ali. E a gente vê que não tinha ninguém passando por ali e olhando por eles. Então aí a gente sentiu essa necessidade. Porque, como eu volto a falar, na igreja também a gente fazia à noite. Mas aí entregava só à noite. Uma vez por mês, às vezes só também, né? Nossa, é muito pouco, né? E aí a gente vai sentindo a necessidade de trabalhar mais. E nos últimos nove meses, levar comida aos que vivem nas ruas e sentem fome se tornou a forma de olhar para os mais necessitados. Ah, não importa para quem é. O que importa é que está sustentando o irmão da rua. Porque, às vezes, a família não consegue ou a família até quer ajudar, mas eles não querem, né? Então tem a gente para ajudar. E ajudo. E vou continuar ajudando. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Hoje o cardápio das 50 marmitas que serão servidas está recheado. Mas nem sempre é assim. Aliás, às vezes, se tira do próprio prato para servir quem nada tem. Nem fez falta. Porque a gente tirou da gente cedo e de tarde já tinha. Então nem chegou a fazer falta. Às vezes eu reclamava. Sim, reclamava. Como eu falava para ele, amor, vai faltar para a gente. A gente quer ajudar, mas vai faltar para a gente. Ele sempre falava. Confia. O armário tem comida, pois na época do Natal as doações chegaram. Mas toda ajuda aqui é bem-vinda. Os netos, por exemplo, fecham as marmitas na mão. A filha ajuda na louça. E alguns vizinhos entenderam a missão. Eu ajudo pouco, mas eu acho que esse pouco já faz, já dá uma ajuda para ele. Eu acho que, porque tem muitas pessoas que precisam mesmo, né? Moram na rua, precisam mesmo, entendeu? Então o trabalho que eles fazem é um trabalho muito, muito bom. Marmitas cheias, caixa arrumada. É hora de agradecer a Deus por mais um dia. E partir pelas ruas da pequena Lorena, no interior de São Paulo. Bom, depois de todo o preparo, chegou a hora de sentir essa caridade, generosidade e empatia na pele. Isso porque o cardápio de hoje é especial. Mas para quem recebe esses alimentos todos os dias, ele é especial porque dentro dessas marmitas, além de comida, tem muita esperança e amor ao próximo. Nós ficamos esperando todo o dia. Se não for esse alimento, o que a senhora ia comer? Hoje não ia ter nada. Você nem imagina, porque agora nós vamos comer, se Deus quiser, nós vamos ficar felizes. E que Deus abençoe, né? Porque ele faz isso aí direto, né? Esse alimento ajuda o senhor? Bastante. Quando eu estou aqui, né? Eu como quando ele traz. Às vezes ele passa também na cidade, né? Ele passa lá no Jardim do Conde, passa lá na Senhora da Piedade, na igreja. Essa comida que o pastor dá é abençoada por Deus. Praticamente todo dia ele está dando, está sendo muito servo para nós, para todo mundo morador de Lorena. Eu só tenho a agradecer em nome de Jesus. Se não fosse esse alimento aqui, tem muita gente aí que não ia conseguir comer? Eu tenho que comer. Através do trabalho dele, Deus está dando o dobro para todos nós e está contribuindo com a população de Lorena. Como que faz para agradecer um homem? Que Deus abençoe um homem desse. Boa sorte na vida dele e vocês também. Se é gratificante, as lágrimas do seu Antônio respondem. Ai, é difícil. Não consegui. Descrever para você. Só Deus. Quando eu sou o pregador também da palavra do Senhor, a gente compreende a graça do Senhor.